Olá psicos, esse aqui é um jogo que tem uma mecânica um tanto interessante, mas antes de eu explicar essa tal mecânica, eu preciso te dar um contexto, que no caso, no vídeo passado, teve uma certa cena que a Cynthia tava ali no quarto, e aí uns inscritos safadinhos chegaram e dá pra pegar a Cynthia, a resposta pelo menos pra aquele jogo é não. Mas pra esse jogo aqui, a resposta pode ser que seja sim, pelo menos com a Cynthia, pode ser que seja sim, já com outros NPC, eu diria que a resposta com certeza é sim, então, moleque, aproveita, eu já trouxe esse jogo aqui alguns anos atrás, agora que ele modificou, agora que ele atualizou, mano, deve ter muita coisa, mas muita coisa, então, você que tem desejo de reprimido, moleque, talvez eles possam ser saciados nesse jogo. E aqui você vê que nas opções, há diversas e diversas opções, se a pessoa que criou esse jogo deu atenção a esses detalhes aqui, tu acha que o jogo não vai ter detalhe, mais detalhe, mais detalhe, claro que vai, é mais que olha no menu, bora pro jogo, bora pro jogo, ó, new game, beleza, esse aqui, essa partezinha aqui, ele fala coisa diferente, então, talvez se você manjar de inglês, vale a pena ler, eu não vou ler porque eu sou imbecil. Caso você queira tocar o terror, moleque, tu já sabe o que fazer, quer sair pegando todo mundo? Brenda. E aqui o personagem feminino, não é a May, é a Dawn, e eu achei maneiro, queria ver o sprite dela, pelo menos, correndo, etc, mas vamos lá, vamos de Brenda aqui, vamos fazer a caça. Até ele é diferente ali, o sprite dele, achei maneiro, maneiro. Eis aqui seu nome, Chip Psycho, beleza, e começamos. O cara falou de sofrência, é impressão minha. Escolha onde você quer começar, cara, aqui o jogo mesmo já, cara, começa em mal, viu, aí pra mim. Mas, não, vou começar do início mesmo, tranquilão, vamos de boa, assim como todos os outros jogos. Escolhe seu parceiro? Nossa, é muita coisa, amigo. Pô, só joga o jogo que tem muito inicial, virou padrão. Cara, eu vou de madeirudo, vou de madeirudo. Habilidade Guts, interessante. Aqui é interessante que, caso você seja o cara de Nate, etc, você tá feliz com essa seleção? Não. Agora eu tô, meu IV de ataque ficou altão. Tô, tô feliz, obrigado, jogo. Nem precisa da Save State aqui, o jogo, pô, já. Já jogou Emerald de Enhance de antes? Já, mano. Escolhe o modo que tu quer jogar. Mano, olha isso, cara, tem o fácil, normal, difícil, front, eu não faço a mínima ideia, e sem piedade. Isso aqui é pro Fiat. Pô, o hard, ele tá no meio, mano, então eu creio que o hard seja o normal desse jogo. Vamos jogar assim. Dinheiro? Normal, jeito normal. Gambling, alto risco, maior potencial. Ou seja, isso aqui é como se fosse um investimento. Safe, mais consistente, pouco potencial. Não entendi exatamente. Vamos normal, vamos tranquilão, tranquilão. Você quer mudar a dificuldade do jogo? Quê? Gostaria de mudar... Modificar o jogo? Cara, sim, vamos ver. Ah, tá, Nuzilock, Monotype, Plague... Ah, tá. Ah, eu ganho status aleatório, enquanto explora. PP reduzido pra 4, ocasionamente. Que isso, mano? Ah, aí é do mal. Isso aqui é do mal, filho. Só tem bagulho pra te matar. Technician, mano. Cara, isso aqui é incrível. Mano, eu tô na tela de início do jogo. Já tô apaixonado. É muita coisa. Torador botou bateria no relógio. Com 3 horas. Quer dizer, são quase 4. Bora lá, Torador. Hoje é quarta. Ih, estamos no inverno, eu acho. Não sei. Tá frio, então tá no inverno. Caraca, moleque. Olha isso, maneiro. Vai, Torador. Para de correr aí, cara. Como é que eu tiro tua corrida automática? Não tira, ele corre sozinho. Achei maneiro, mano. Isso aqui é tipo Emerald de Rug. Emerald de Rug é assim também. E aí, mãe, beleza? Daí tem aí. Olha isso aqui. Ô, magnífico. Ô, coisa linda. Ô, coisa linda. Beta menu. Será que ainda tem? Ah, isso aqui eu acho que é um autosave. Não. Ô, menino. Ah, dá pra quebrar o jogo. Isso aqui é um modo sandbox. Não tenho nada. Sou pobre. Menu legalzinho. Aí, ó. Paralax. Cara, tá muito brabo, mano. Muito brabo. Ó. Que isso, filho. Na moral, na moral, na moral. Beijo na boca do criador do jogo. Ó, tinha um menu de achievement. Ai, achei. Achei. Aqui são acessibilidades. Caramba. Quanto mais você vai fazendo os bagulhos aqui, mais tu vai ganhando coisa. Aqui é tipo achievement. Tá ligado aquele bagulhinho da Shein? Então, mesma coisa. Só que aqui tu ganha coisa. Só o tutorial completo, etc. Mate ceifador? Que isso aí, cara. Poderzinho? Sim, tem como você ter poderzinho aqui. Esse aqui é plátino. Nem tenta. Começa aqui pelo Cooper. Tranquilão. Boost de captura. Talento natural. Isso é uma coisa boa. Bem, bem legal. E as quests? Esse aqui é do mal, mano. Olha isso. Mil quests é brabo. Enfim, bora começar o jogo. Já tô falando pra caramba. Vamos ver lá essa batalha. Pelo menos a primeira batalha pra ver se mudou. Eita, preula. Dá pra eu saber o IV do bicho, mano. Olha isso. Ladrão Games. Vamos ver se mudou alguma coisa? Não. Não, na real, o menu de batalha tá todo mudado. Eu vou falar que... Ué, ganhou achievement alguma coisa assim? Tenho que jogar isso aqui com paciência. A própria rota aqui, ó. Dá pra você andar reto aqui, ó. Tranquilão. E nenhum jogo é assim. Não dá pra você passar reto. Aqui dá. Ah, morri no início do jogo, cara. Ah, ganhou achievement por morrer, velho. Valeu, jogo. Que isso aqui, mano? Já que eu tô... Ah, tá, é minha casa. Se eu ganho achievement por morrer, eu já tô com uns pontinhos legais. É isso aí mesmo. Ganho achievement por morrer. Explorar o mundo. Comprar a propriedade. Ó, que maneiro. Dá pra ter uma casa. É excelente que chocar o ovo isso aqui. Pegar a primeira geração toda aí é do mal. Enfim, eu acho que aqui dá pra você ir com essa mocinha aqui, ó. Pelo menos no... Aí, é isso aqui. Isso aqui dá. Vem comigo, amiguinha. Ai, droga. Que isso, cara? Cobra. Carão. Pronto. Vem pra cá. Vem pra cá. Somos amiguinhos agora. Auto-save. Bora. Eu sei que meu jogo travou. Batalha em dupla? Não. Por que que tá me seguindo, então? Ah, mocinha. Me mostra pra tu aparelho, então. O Saring, Beware e Muddale. Beleza. Então, em batalha em dupla, provavelmente ela vai estar comigo. O level deles não é igual. Isso é bom. Você vai me ajudar a usar o surf? Ah, moleque. Eu nado, filho. Eu nado, filho. Vem em batalha em dupla aqui, ó. Vamos ver se a garotinha vai entrar em batalha em dupla junto comigo. Não. Ninguém entrou. O cara dos me matou, mané. Será que dá pra gente batalhar contra o Norman? Porque, pô, eu tô de lutador, pô. E por que que essa garotinha não me ajuda? Tá me seguindo por que, então? Sai daqui. Eu lembro que a enfermeira, se ela te segue, ela te cura o tempo todo. E sim, cara. Tem uma quest com a enfermeira. Dá pra tu dar uns pega na enfermeira. Sabe essa portinha aqui, ó. Então, meu amiguinho. Eu só não me lembro como que tu ativa a quest da enfermeira, mano. Acho que tu tem que interagir com ela 50 vezes. Alguma coisa do tipo. Ou então ter que ganhar a insígnia. Não lembro. Ah, quanto mais insígnia tu for ganhando, mais OP tu vai ficando. No quesito status. Caraca, eu tô morrendo pra tudo, mano. Mano, os caras tem 6 pokémons, velho. Olha, não dá pra andar, velho. Não dá. Então, eu vou fazer o seguinte. Sai tu. Eita, prelúdio, dois são iguais. Ah, outra coisa do próprio jogo. Aquele negócio de casa. Pois é, que dá pra você comprar, etc. Vá ao Frontier Bank para mais detalhes. Valeu. E aí, aqui, o jogo salva sozinho. Beleza. Como eu não tô conseguindo ficar vivo, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a pokébola. Não tenho dinheiro. Errou muito. Então, eu vou nadar. Quero que você só tenha Magikarp. Não, ele não tinha Magikarp. Ele tinha muito, muito ódio e me matou. Professor, faz a boa aqui pra mim? Não fala nada comigo? Não, nada demais. Não, faz a boa aqui. Ó, o diálogo dela tá com outra cor, né? Interessante. Aqui, eu acho que tem os iniciais. Sim, são os iniciais. Valeu. Na água, tem os iniciais aquáticos. São valeu, dá pra vender e comprar uma pokébola. Na real, vou é upar aqui. Me mataram, velho. Tudo me mata nesse jogo. Acabei fazendo algumas quests aqui, sem saber. E já tô com 7 de AP. Acho que eu vou lançar um talento natural. Eu acho. Eu acho. Aqui nessa partezinha aqui, eu tô upando tranquilão. Porque de vez em quando, aparecem os pokémons aqui que... Ah, não, cara. Enfim, de vez em quando, aparece um diálogozinho ali que eu nunca consigo ler. Porque passa muito rápido. Eu sou muito precoce. Mas, esses pokémons que aparecem no diálogo ali embaixo. Eles dão muita experiência. Muita, muita experiência. E, normalmente, é o Potiena que faz isso. Por que eu tô tomando dano, velho? Do Potiena. Ele nunca teve técnica, o item que me tira da HP. Vamos ver. Vamos ir devagar. Ó. Ah, eu não tomo, não. Eu tava vendo coisa demais. Normalmente, quando aparece... Opa, 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 opa. Ó. Isso aqui é pós, hein? Olha lá. Tá tomando vários chutão bolado. E tá vivo. Ó, de experiência agora que ele vai dar. 200 ebral, mano. É muita coisa. Muita coisa. Ó. Pica... Ah, tá. Os itens que aparecem escrito ali são itens que eu tô roubando, mano. Eu sou ladrão. Olha isso, cara. Nossa. Já dá pra pegar um... Mano, vou vender, mano. Opa. O diálogo dela mudou. Ela falou outra coisa. Mudou nada. Dinheiro nesse jogo é full escasso, mas, mano... Pokéboleta. Vou parar de... Nossa, dá pra tu ter 10 mil pokébolas, mano. Sem meme. Vou fazer o seguinte. Eu vou esperar aparecer aqueles potichenas boladão. Vou capturar. Aí, pô. Agora sim. Quero ver vim pássaro. Vem pássaro agora. Vem. Vem pássaro. Agora não vem mais pássaro, né? Inseto. Pô, não tiro nada desse bicho. Eu tenho Dex Nave? Esse jogo aqui é completo. Ele deveria ter. Ou então ele tem, só que eu ainda não peguei. Mas dá pra gente passar agora. Dá pra gente ir longe. Dá pra gente ir bem longe. A menos que eles upem junto comigo. Você vem comigo também. Ah, me matando, né? Aí, ó. Vem. Esse aqui é raro. Esse aqui é raro. Eu vou fazer o quê? Eu vou descapturar. Ai. Pô, qual é, mano? A pokébola não pega nele, velho? Ah, como é que eu ia saber, jogo? Ah, eles lopam item, pô. Quando morre. Achei que fosse capturável. Mas de boa, de boa. Serve. Serviu. Serviu pra gente comprar a pokébola, pelo menos. Fechou. Acho que agora daqui dá pra gente passar. Se bem que o cara tava com uns... Sei lá. Seis pokémons. Dois eu passo. Se bem que um tá com level bom. Mas tem o super porém. O pokémon deles pode estar tunado pra caraca. Ó. Aqui não. Vai lá, Timbo. Amassa com Rock True. Morri aí. Mesmo assim, velho. Como é que pode? Olha isso, cara. Caraca. Aí. Evolução. Agora sim. Agora o negócio vai ficar legalzinho. Agora tamo ganhando forma. Tu morre com Hit? Não. Mas agora morre aí. Não temos experiência compartilhada. Talvez tudo isso a gente tenha que pegar. Certeza. Deixa eu ver que é bem completinho, como eu disse. Agora tu vai tomar um piau. Só que antes... Madeirudo. Vai lá. Dá pra eu botar teu nome de Madeirudo? Não. Aqui lá. Tu vai... Trocou de pokémon. Como é que é isso, cara? Aí. Derrubado. Ah, assim não. Assim não trocou de pokémon, não. Taurus. Morri. Morri nada. Aí. Derrubou. Eu não vou trocar de pokémon assim. Outro Taurus. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Os caras... O treinador trocou de pokémon, velho. Sem meme. O treinador trocou de pokémon. Eu escolhi os pokémon milimetricamente. Pra conseguir vencer do cara, o cara simplesmente trocou o pokémon todo. Todos os pokémon. Mano, agora ele diminuiu o número de pokémon. Me matou, velho. Com hit. Cara. Eu ia falar que ele tava me insultando. Mano, olha isso. Olha isso. Ui, de novo. Caralho. O jogo me acrupelou. Trocou de novo, cara. O cara trocou de novo. O cara não fica com uma palha só. Mas dessa vez eu ganho. Dessa vez eu ganho. Mano, se eu não ganhar, o vídeo acaba aqui. Acabou, rapaziada. Tamo junto.